Mais uma introdução 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 E aí Mais uma introdução Lula Mas uma introdução I'm gonna É, todas elas faltam uma quantidade considerável de alguma coisa. Mas é isso aí, eu vou estar fazendo no próximo episódio. E, bem, daqui a muito pouco, falta pouquíssima coisa para a gente estar concluindo e vencendo o voz final. Então até o próximo episódio, é nóis!